Vamos ver agora Como eu queria que o mundo não fosse essa alegria, esse tudo ou não Que o mundo trouva-se doce, que não houvesse nenhum carnaval Como eu queria Como eu queria que o lado santo, o mundo de tudo fosse o lado real Que todo o alegro vinasse no mundo, que toda a dor não tivesse final Como eu queria Ai, eu vou atento, veneno a salivar e cada gesto a total Negação, a filha, a tua rosiva, a uma cativa do nada Então, como eu queria Como eu queria que o mundo girasse no movimento Continuou pra trás, quem sabe Lá no passado eu ficasse e encontrasse um pouco de paz Como eu queria um pouco de paz Como eu queria um pouco de paz Como eu queria que o mundo não fosse essa alegria, esse mito banal Que o mundo travasse o doce, que não houvesse nenhum carnaval Como eu queria Como eu queria que o lado santo, o mundo de tudo fosse o lado real Que todo o alegro virasse no turno, que toda a dor não tivesse final Como eu queria Ai, eu vou atento, veneno a salivar e cada gesto a total negação A campanha, a tua rosiva, a uma cativa do nada Não, como eu queria Como eu queria que o mundo girasse no movimento Continuou pra trás, quem sabe Lá no passado eu ficasse e encontrasse um pouco de paz Como eu queria um pouco de paz Como eu queria um pouco de paz Eu queria um pouco de paz O que eu existia para mais Ou eu queria um pouco de paz Eu queria um pouco de paz Obrigado.